Programa Repertoriando, mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá pessoal, com vocês eu, Vanessa Passarim, iniciando mais um programa Repertoriando. Eu sou Reni Trombe, sejam todos muito bem-vindos a esta iniciativa da Prefeitura de São José do Rio Preto por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa FM. Olá ouvintes, sou o Zé Antônio Borges e quero lembrá-los que estamos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, com reprise às 20 horas, na Rádio Educativa e a qualquer hora no Spotify. Muito bem, meus parças, missão dada é missão cumprida. Ah, Vanessa, sugeri que você trouxesse um pouquinho mais de Carolina Maria de Jesus pra gente. Eu lembrei e trouxe sim, trouxe um poema. Eu adoro poema, adoro o lirismo, é algo que me aproxima da minha paixão, o teatro. E acha que não ficou claro isso? Isso, né? É sempre, né, Zé? Bom, quero que vocês de casa observem bem a leitura do nosso poema. Como disse no nosso último encontro, a Carolina estudou por muito pouco tempo, mas era uma mulher potente, curiosa, trabalhadora, leitora assídua e escritora. Exato. Ela utiliza uma repetição em cada estrofe, algo bastante interessante. Exatamente, Zé. Ela lança a mão do paralelismo, que é essa repetição, com o efeito de mexer com o leitor, de sensibilizá-lo. Veja, foi muito bem utilizado. Tanto que não fica cansativo, nem diminui a poeticidade. Então, solta a vinheta ali. Sala de Leitura Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, que não posso enumerá-los. Vi o meu irmão enlouquecer, minha esposa falecer e meus filhos para criá-los. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, agora é a minha aprovação. Vi um filho transviar-se e a turba imensa gritar, mata, lincha este ladrão. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, que até perdi a ilusão. Passo os dias a meditar, ó, se eu pudesse libertar o meu filho da prisão. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, não tenho alegria para viver. Estou ciente que não tenho sorte, por isso a Deus peço a morte para afindar o meu sofrer. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, nada mais me prende ao mundo. Vivo ao relento, sem abrigo. Tenho que vagar sujo, imundo, sem filhos, sem esposa e sem amigo. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, estou exausto e vencido. Quando jovem eu vivia tão bem, sítios, prédios e armazém, hoje sou um homem falido. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, meu Deus, que fatalidade. Perdi minha habitação, vim residir num porão longe da sociedade. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, meu Deus, fico alucinado. Por isso, eu vivo a vagar, eu não gosto de recordar o meu pungente passado. Vejam, tenho os cabelos grisalhos, já passei tantos trabalhos, o que me conhece diz, aquele é um homem honrado. Mas sofreu tanto, coitado, é um verdadeiro infeliz. Que infelicidade a do eu lírico, que sequência de infortúnio. Agora vamos lá, gente. Carolina escreveu um poema com conteúdo potente. Isso já é para poucos. E ainda brinca, tomando parte de um eu lírico masculino. Gente, fala sério. Demais, né? Foi por isso que eu trouxe, justamente por esse potencial que ela denota como escritora, como poeta. Sem contar a denúncia, né? Uma denúncia viva, justamente a saga do nosso país, que saía de um eixo de produção econômica rural para a urbana. Um desmerecimento das políticas agrícolas em favor de outras mais aptas ao desenvolvimento capitalista moderno. Isso mesmo, José. E note que o eu lírico do poema demonstra reputação. É tido como um homem honrado, mas que sofreu infortúnios. Por esta desventura, muitos dos que viviam na favela passaram. Apesar disso, eram vozes ouvidas nas favelas e que tornavam-se lideranças. Ô, Vanessa, eu penso que podemos trazer para o pessoal que nos ouve um samba super empolgante da maravilhosa Alessi Brandão. Escrita em 1978, que canta a história de José Mentes da Silva, uma das lideranças da favela do Morro do Pau da Bandeira. Adoro, Alessi. Mas eu gosto mesmo de ouvir Zé do Caroço na voz do meu, do seu, Jorge. Música do dia Num serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai, como eu queria que fosse mangueira Existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse morro Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz e é madeira Mas é morro do Pau da Bandeira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira 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 Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Vai soar com a favela inteira Ai como eu queria que fosse em Mangueira Desistir do Zé do Caroço Pra falar de uma vez com esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz e é madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela Incrível o poder da fala O poder de comunicar Bom, sem contar essa sumidade Que é o seu Jorge Ele é maravilhoso Sim, é Ai gente, eu também sou muito fã dele E a letra da Alessi Brandão é demais De mais Não apenas como suscitar o novo líder Mas também mostrar a passividade popular Hum, de fato No trecho E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com sua novela Mostra toda essa passividade Porque se nos deixarmos levar Não nos acercarmos Do que acontece ao nosso redor Acabamos vivendo em uma bolha Ou muitas vezes alienados Então vamos conversar um pouco mais sobre isso No quadro Aprendendo Mais A música da Alessi Evidencia justamente essa alienação No início diz No serviço de alto-falante Do Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai, como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Muitas pessoas se deixam levar pelo entretenimento E não tomam consciência E muito menos formam uma opinião Do que acontece ao seu redor Nesse ponto Podemos trazer a Carolina Maria de Jesus Ela era moradora da favela E muito consciente da vida ao seu redor Posicionava-se Tanto oralizando Como escrevendo em seus cadernos de diário E uma posição de denúncia Que declarava as mazelas E como falamos em nosso outro encontro Que declaração, né, amigos? Infelizmente A voz de Carolina é atual O interessante ainda É que ela não falava ou escrevia somente Daquilo que seus pés tocavam Ela ia além Ela observava Não tirava conclusões precipitadas Escrevia com propriedade Só que não se tornou uma liderança Como o Zé do Caroço Bem difícil, né, Rê? Mulher, negra e catadora de papel Tornar-se uma líder? Afim de mostrar uma certa democratização literária É que o seu diário foi publicado Mas depois ela caiu no esquecimento quase Só retornou mais recentemente E quero indicar a vocês A mostra Carolina Maria de Jesus Um Brasil para os Brasileiros Que pode ser visitada gratuitamente Entre os dias 25 de setembro E 30 de janeiro De terça-feira a domingo Das 12 horas às 18 horas No Instituto Moreira Salles Paulista O interessante É que a mostra vai muito além De quarto de despejo A exposição reúne cerca de 300 itens Entre fotografias Manuscritos Vídeos E material documental E ainda conta com trabalhos De cerca de 60 artistas Que dialogam com a produção de Carolina Para conferir a exposição É preciso agendamento pelo site www.site.bileto.simplacom.com.br Barra IMS Paulista E um pulinho até São Paulo, né? Pra gente, pra mim, pra você Que não está na capital paulista Então é isso That's all folks Tchau e até breve, pessoal Tchau Até mais Tchau Você ouviu o programa Repertoriando Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto Por meio das Secretarias de Educação e Comunicação Em parceria com a Rádio Educativa Tchau 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 Tchau